Web Rádio Gaúcho, 24 horas no ar, rodando a boa música gaúcha para vocês. Programa Canto Gaúchesco, vamos com música. Quem chega para cantar para nós é Alemão Preto, Bulgri do Mato, Gilberto Gomes, Trovador Gonçalvinho, Nego Amaral, Sabino Vargas e Bonney Corrêa. Vamos embora! Meu amigo Alemão Preto, irmão que meu peito habita, Você me fez um convite, porque minto acredita, Pra nós falar no passado de histórias tristes ou bonitas. Pra mim isto é uma alegria, porém antes eu diria te agradecer a visita. Me agradecer a visita, tio Cacalo, tu merece. Pra rever velhos amigos, a gente sempre aparece. Me lê fazer um convite, se acaso o senhor pudesse. Me conta em versos, rimados, histórias do seu passado, que o senhor jamais esquece. Coisas que eu jamais esqueço, lembro meu tempo de infância, Que o racismo dominava a cidade, a rosa e a estância. Como havia pouco estudo, imperava a ignorância. Mas hoje em nosso planeta, entre a cor branca e a preta, Foi encurtada a distância. Foi encurtada a distância, tá do jeito que eu queria. Por sorte, eu não sou do tempo, que o tal racismo existia. Vejo no lugar que eu canto, gente de toda iguaria. E o senhor que é desse tempo, podia me dar um exemplo, De fatos que aconteciam. De fatos que aconteciam, coisas que hoje a lei cancela. Se nós dois saíssemos juntos, pra campear uma donzela. Se nós chegássemos num baile, funcionava a lei e aquela. Era branco que dançava, só eu no salão entrava, E tu olhava da janela. Eu olhava da janela, e até podia ir embora. Pois diz que se alguém tentasse, era barrado na hora. Baseado no que me conta, já tô lhe entendendo agora. E uma conclusão, eu chego, se o baile fosse de negro, O senhor que olhava de fora. O senhor olhava de fora, era assim antigamente. As raças se divertiam, porém separadamente. Mas graças à juventude, tudo mudou felizmente. Foi derrubado este muro, e quanto sentimento puro, O dessas cores diferentes. O dessas cores diferentes, viva a princesa bendita, Que aboliu a escravidão, desde que a lei foi escrita. Foi se misturando as raças, e a gente hoje acredita, Que o amor ficou mais franco, e da cruz a do negro e o branco, Nas minhas mulatas bonitas. Nas minhas mulatas bonitas, o alemão tu me pediu, Pra eu te contar do passado, de coisas que tu não viu. Pois digo que nesta época, tão grande a pista surgiu, Brilhou nos palcos e coreto, foi teu pai, alemão preto, Saudoso amigo Dario. Saudoso amigo Dario, sei que foi seu grande amigo, Também parceiro de tupla, nos bailes do teu bandido, Se não tivesse morrido, hoje imaginando eu digo, Vejam que coisa mais linda, meu pai estaria ainda, Tocando junto comigo. Não pode cantar contigo, sua alma no céu flutua, É mais um astro que brilha, entre as estrelas e a lua, De noite quando eu me deito, rejo pela alma sua, E sonho ele me aparece, nesta hora até parece, Que ele entre nós continua. Que ele entre nós continua, apenas que sonho é mentira, Deus revôo ele pra sempre, só nossa alma suspira, Mas deixou o meu dom de artista, que tanta gente admira, Eu vou zelar eternamente, este sagrado presente, Que eu morro e ninguém me tira. Tu morre e ninguém te tira, Deus achou que tu merece, É o sagrado dom de artista, do teu pai, do céu que desce, E eu sinto que deste amigo, em meu peito a saudade cresce, E pra ti, colega, em cima, saudoso escrevo essas rimas, Te entrego em forma depressa, Te entrego em forma depressa, o destino não volta atrás, São os pedaços da gente, que Deus levou e não traz, Me perdoa patrão velho, o senhor sabe o que faz, Se Deus achou que era a hora, só resta eu dizer agora, Pai velho descansa em paz. Eu soube que o patrão vinha, por intermédio de aviso, E fui pra frente da instância, e já fiz uns improvisos, O patrão chegou contente, deu um grito lá na frente, É Deus que espiou que eu perci. Eu ouvi berro de ovelha, e batida de tesoura, Botei minha bombacha em bota, botei as garra na mora, Tirei uma carne da brasa, e fui pro oitão da casa, Sacudindo uma laçada. Tristonho lá na fazenda, na instância do paraíso, Só escuto o grito de sapo, e cobra batendo guisa, Patrão, ando faz de louco, por favor me mande os trocos, Eu amo, eu vou ser meu. Recorri todo o rebanho, cheguei em casa com sonho, Vari a frente da instância, que amanhã vai chegar o doido, Domingo veio uma orelha, tirando o bicho da orelha, Debaixo do sinamor. Já deitei meio cansado, e sonhei com patrão vinha, Dei de mão uma maçona, passei pano na cozinha, Dei milho pra trinta porco, e cento e botas galinhas. Levanto de madrugada, e vassorei o garpão, Recorri as invernadas, da vaga dançada, E todos fiquem sabendo, o valor que tem no teu. Através dessa vaneira, os fazendeiros pegam o imbal da vaneira, E aumentam o salário da pionada. Fiquei muito triste ao chegar na tapera, Nada é como era, está tudo mudado, Do velho rancho, só resta eu desistei, Hoje é um lugar feio, triste e abandonado, Muito comovido, minha infância eu lembrei, E muito chorei, ali sentado. Duvido que alguém nunca chorou, Ao chegar no lugar que se criou, É encontrar tudo modificado. Onde era o galpão, só está o sinal, É um vassourão, no lugar da porta, Só o pé de palmito, está lá no campestre, Como quem disseste, ninguém se importa, Senti no meu peito, um grande aperto, Não vi os pés de encheio, que ficou na horta, Não vi os paraíso, ar-vi grande sombreira, Só o que enxerguei, foi o pé de figueira, Que ficou mais verde, ao me ver de volta. É muita emoção, para um homem sensível, Momentos incríveis, que a vida reserva, Lá na pitangueira, onde nós brincava, Ainda estava a casinha entre as ervas, Dois tijolos grandes, pretos de fumaça, Quem por ali passa, curioso observa, E a velha cacimba, a lembrança me trouxe, Água cristalina, fresquinha e doce, Parece mentira, que ainda conserva. Uma saudade imensa, meu peito inunda, Lá na sangra funda, me trouxe lembrança, Togalho torto da tarumã, Com os irmãos e irmã, brincando de balança, Ali minha mãe, lavava a roupa, Do lençol de estopa, as fraldadas crianças, Parece que eu enxergo, meu pai bombachudo, Lavando os miúdos, em dia de matança. Eu ficava na volta, incomodando o velho. Fui fazendo a volta, onde era o cercado, Encontrei fuçado, bemulita e tatu, Lembrei das caçadas, e dos meus companheiros, Meus cachorros, lebreiro, lobo e o tiaraju, Muito tristonho, olhei na capoeira, No pé de fruteira, não vi o jacu, Sou zocalito, por uma causa ainda existe, Que em bala triste, o canto do zanu. Depois vim embora pelo corredor, Chorando com a dor, e olhando pra trás, Até da mangueira, só resta o destroço, E o campo que era nosso, hoje não é mais, Só resta guardar, na minha lembrança, O porte de criança, meus irmãos e meus pais, Até mesmo eu não sou mais o que eu era, Querida tapera, não te esqueço jamais, Que saudade da tapera. Me dá licença, meu povo querido, Dê alegria, os meus olhos choram, Venho fazer a minha homenagem, Que se expande pelo mundo afora, Aos radialistas de todo o Brasil, Para o senhor, para a senhora, Eu escrevi e canto com carinho, Este meu verso, pra vocês, agora. Muito obrigado, meu povo querido, Me ofereço a minha canção, Muito obrigado, amigo do rádio, E o amigo da televisão, Eu agradeço pelo meu fã-clube, Que por mim tem grande admiração, Mas se não fosse o amigo do rádio, Eu não teria essa satisfação, Eu agradeço ao pai criador, Por ter me dado a oportunidade, O dom divino de ser um poeta, Dê cantos versos com sinceridade, Por onde eu passo, eu canto pro meu povo, Aumenta mais meu laço de amizade, O meu carinho e o meu forte abraço, Pro interior, litoral e cidade, Eu dou volume no rádio lá em casa, Também escuto com muita atenção, O locutor falando com o ouvinte, É tão bonito a programação, Eu agradeço do fundo da alma, Minhas palavras saem do coração, O meu sincero agradecimento, Ao meu amigo que me estende a mão, Eu vou pedir ao amigo do rádio, Pra que me faça um grande favor, Só que aquela música apaixonada, Eu ofereço para o meu amor, Eu ofereço pra todos os ouvintes, Para meu pão com todo o perdão, Eu me despeço deixando um abraço, Para você amigo louco todo, Eu que estou a você como Č diffúe, Eu me despeço deixando um abraço, Cultura, cepa, eu sou do sul Onde o céu azul brilha mais luseiro Sou descendência dos sete povos Da essência gaúcha e eu sou missioneiro Da seima gruta, sou sobra de guerra Sepa dessa terra que brotou de chão Dos pagos serrano, sou vento panteiro Sou índio campeiro criado em daltor Sou rancho, beira da estrada Das tropilhadas que vem e que vai Sou índio de melelas brancas Lá das barrancas do rio Uruguai Sou rancho, beira da estrada Das tropilhadas que vem e que vai Sou índio de melelas brancas Lá das barrancas do rio Uruguai Sou cura, cepa, sou das missões Das revoluções de um povo guerreiro Sou a memória que fala a história De flores da punha e borges de medeiro Rio grande, meu berço, meu pago Sepa que eu trago No coração do meu pago santo Sou a cepa pura, herança e cultura Das integração Sou rancho, beira da estrada Das tropilhadas que vem e que vai Sou índio de melelas brancas Lá das barrancas do rio Uruguai Sou rancho, beira da estrada Das tropilhadas que vem e que vai Sou índio de melelas brancas Lá das barrancas do rio Uruguai Sou rancho, beira da estrada Das tropilhadas que vem e que vai Sou índio de melelas brancas Lá das barrancas Do rio Uruguai Esta é uma homenagem Ao meu grande amigo Nelson Rodrigues Flores da Cucanha do Sul A ti, meu velho amigo Escute o verso meu Que Jesus te acompanhe Em todos os caminhos meu Você é um lutador E as batalhas venceu Nosso Senhor te protege No mundo ser mais alegre Nelson Rodrigues nasceu Engrandecendo este pampa Com seus versos improvisados O nosso povo abrilhante Reconheço o teu valor Tuas canções foram tantas Merece nosso respeito E quando tu abre o peito O verso lido a nosso canta O verso lido a nosso canta Embora sendo famoso Tu és um homem humilde Também também não é pretensão Pra ter ganhado uma rima Eu acho meio custoso Os dois diz você garante É um dos representantes Desse rio grande e gargoso Neste rio grande e gargoso Nosso pampa colorado Teu menalhar meu parceiro Me deixa emocionado Pra sapucaia do sul Eu deixo este legado Cuida que o Nelson nasceu Em Serro o verso meu Adeus e muito obrigado Ao seu Nelson Rodrigues Um abraço do Sabino Vargas Arthur Henriks Com a essência vencida isierung Com a essência vencido Moi Sou Com a essência vencida Boa Com a essência vencida De lo que noslovamos Com a essência vencida Com a essência vencida mounts ções wealth s 관 Eu nasci lá em Candelária, nos pagos ao vaginal, cresci repontando tropas, gineteando algum bagual. Sou raça deste Garríbia, Correia Silva e Vidal, fábrico verso graúdo, eu sou tipo de cunhudo, que ninguém bota no sal. Hoje eu moro em Sapucaia, na antiga Guianuba, cusco magro não me morde, petiço não me derruba, de cobre eu arranco a língua, de leão eu corto a juba, o meu calço na chilena, nas costas desse Torena, eu duvido que alguém suba. Com grito e conversa fria, ninguém me tira do trilho, a fibra deu-me honesto, deixo de herança o meu filho. Sou igual um revólver bueno, que é só puxar no gatilho, não tenho medo da morte, e na trova eu sou mais forte do que me judeu do rio. Eu sou uma madeira bruta, mais forte do que o cambuim, sou bom para quem é bom, não sou ruim pra quem é ruim, tudo que eu já fiz é bom, Deus deu em dobro pra mim. Esse é o meu modo de ser, desse jeito eu vou viver, até a minha vida ter fim. E é desse jeito que o velho vão ver com o velho, pessoal.